Fala pessoal, o Enes Nascimento aqui com mais um vídeo pra você. Bom, muita gente vem perguntando sobre essas alterações no imposto de renda pra quem investe em Forex, índices, CFDs em geral no exterior. E eu quero te explicar aqui, dê uma olhada na instrução normativa, mudou algumas coisas, é importante, nada muito gigantesco, mas de fato é uma coisa boa pra quem não tá querendo se preocupar em declarar. Tem que verificar a questão do imposto de renda, mas se ficar dentro de um certo limite, não precisa se preocupar com isso, então assiste esse vídeo até o final que você vai gostar do conteúdo. Não se esquece de clicar no gostei e de se inscrever. Eu digo isso porque muita gente assiste e não se dá o trabalho só de clicar ali, um trabalhozinho besta, né? Clica em inscrever se você já me ajuda. Muito bem, fica até o final que você vai gostar aí do conteúdo. Eu estou aqui do meu lado aqui com a instrução normativa que saiu no dia 27 de fevereiro, essa semana, segunda-feira, instrução normativa 2134. Eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser saber, porque se tem uma coisa que eu gosto é ir na fonte. Eu não gosto só daquelas notícias que jogam pra você o negócio e não fala onde tá a fonte legal daquilo. Vai estar na descrição. Muito bem. Em relação a quem investe forte no exterior, a mudança mais significativa está no... Artigo 2º, que fala o seguinte. Está obrigada a apresentar a declaração de ajuste anual referente a 2023. A pessoa física e residente do Brasil que, no ano-calendário de 2022, o artigo 2, inciso 4, inciso 3 e inciso 4. O inciso 2, 3 e 4. O inciso 1 fala do que é geral de quem tem renda, de que no ano todo não recebeu acima de 28.559. Isso aqui é mais pra questão realmente trabalhista, de quem recebe rendimentos ali em relação à aplicação do imposto de renda. Pra nosso caso de investimento no exterior, é um tal de 40 mil reais que está ali no inciso 2 e no inciso 4, a linha A. O que é que acontece? Existe uma diferenciação. Deixa eu deixar claro. Porque isso é uma questão que gera dúvida. Valor negociado é diferente de lucro, pessoal. Valor negociado é diferente de lucro. Lucro é aquilo que você tem o ganho com base nas suas operações, nos seus trades no exterior, nos seus investimentos. E o valor negociado é o quanto aquela negociação valeu. Não em lucro, mas no total. Eu sempre gosto de usar o exemplo, por exemplo, de você negociar um carro. Se você compra um carro por 50 mil reais e vende ele por 60 mil reais, o valor do carro foi 60 mil. O valor de venda do carro foi 60 mil. Mas o ganho foi 10 mil reais. Então, são dois valores diferentes. 60 mil é o valor negociado, 10 mil é o lucro. E para investimentos também existe isso. É porque não é comum lidarmos com isso, mas também existe. Então, se eu faço um trade que me dê um lucro de 100 dólares, que seja, por exemplo, em torno de 500 reais, esse foi o meu lucro. Mas esse trade, ele teve um valor negociado. E se eu faço isso mais de uma vez, várias vezes, eu tenho que somar todos esses valores. Novamente, vamos, por exemplo, do carro, só para ficar claro. Se eu comprar um carro por 50 e vender por 60, o valor negociado foi 60. Meu lucro foi 10. Se dentro do mesmo mês eu fizer essa operação de novo, comprar outro carro por 50 e vender por 60, meu valor negociado no mês já vai em 120 mil reais. E meu lucro vai em 20 mil. Mas são dois valores diferentes que tem que ficar claro. E o que é que a Receita está dizendo aqui na linha... Não, desculpa. Inciso 4 do artigo 2 da Instrução Normativa. Que está obrigado a apresentar a declaração anual quem realizou operações de alienação em Bolsa de Valores, mercadorias futuros e assemelhados, que é o que a gente traz para o nosso investimento em fórex e corretoras de varejo no exterior. A linha A que diz, cuja soma foi superior a 40 mil. Então, se no ano passado, em 2022, o valor negociado não é o lucro, pelo amor de Deus, de novo, não estou falando de lucro. A Receita aqui está dizendo do valor negociado, ou seja, negociação, realizou operações. Quando ele fala de operações de alienação, ele está dizendo que é o valor daquela negociação superior a 40 mil. Então, é preciso olhar as operações durante o ano para ver se superou 40 mil. Então, vamos supor que, pelos cálculos que eu ensino aqui no meu canal, para você saber o valor de negociação das operações, em janeiro você operou, numa média, de 2 mil reais por mês. No final do ano vai dar o que ali? 24 mil. 24 mil é abaixo de 40 mil. Então, você está tranquilo, não precisaria declarar. Isso é uma mudança significativa. Porque, no ano passado, até o ano passado, se você tivesse um real negociado no exterior, você já deveria informar isso para a Receita. E veja, não estou falando um real lá no exterior. Mexeu com investimento no exterior quando ele falava. Qualquer pessoa que declarou, que operou em, como ele diz aqui, Bolsa de Valores e Mercadorias de Futuros e Assemelhados. Investiu, tinha que declarar. Com essa nova alteração, então, ele colocou este limite. Ou seja, se você fizer essas negociações. E aqui, que fique claro, inclusive no exterior, ele não separou. Ele disse o seguinte, Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e Assemelhados. Então, tanto no Brasil quanto no exterior. Ainda não veio nada, se vier, mas pelo que está aqui, no exterior também. Então, se você tem conta em Forex, conta em corretora de varejo para negociar Forex, índices, petróleo, ouro, qualquer coisa aí que envolva CFD, se você negociou até 40 mil, você não precisa informar. Qual é a minha recomendação? Como você negociar abaixo de 40 mil, estando isento o ano todo, essa não é a condição para estar isento, só estou dizendo. Negociando abaixo de 40 mil no ano todo, não precisando informar, eu recomendo que você informe para que você vá pegando o jeito disso. E é tão simples se você está isento, é só abrir a declaração anual, ir lá no item, rendimentos isentos e não tributáveis, e informar o valor que você ganhou durante o ano com as suas operações no exterior. Mas eu entendo, se você não quiser ter essa complicação, está tudo bem, né? Se você está respaldado legalmente, se negociou. Por que eu falei que esses 40 mil não é o critério de isenção? Porque imagina que em um único mês eu negociei, valor negociado, não estou falando de lucro, eu negociei 38 mil reais, sei lá, em janeiro de 2022 eu negociei 38 mil reais. E em fevereiro eu negociei mil reais, novamente, não é lucro, valor negociado. Janeiro 38 mil, fevereiro mil. Depois eu não operei mais, então eu negociei ao longo do ano 39 mil reais. Eu estaria liberado de preencher a declaração. Porém, como em janeiro eu negociei 38 mil reais, que ultrapassei o limite de 35, então acabou essa liberação para mim. Se eu negociei acima de 35, eu sou obrigado a pagar imposto de renda sobre o meu ganho bruto e informar a receita. O que ela liberou aqui, de negociação até 40 mil reais por ano, é se você for isento, porque aqui na linha, deixa eu ver qual é a linha que ele fala, a linha 3, é obrigado a declarar quem obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto. Então, se em janeiro de 2022 eu negociei 38 mil reais, novamente, eu vou repetir isso para até ficar cansativo, valor negociado, não é lucro. Se eu negociei 38 mil reais e tive ganho bruto, então eu já estou obrigado a pagar o imposto, então eu caio aqui na linha 3, que fala que eu preciso apresentar a declaração, porque eu obteve ganho sujeito à incidência do imposto. Agora, vamos fazer uma leve alteração. Se em janeiro eu negociei 34 mil, abaixo do limite de 35, e em fevereiro eu negociei 5 mil, então a soma dá 39 mil. Não negociei mais nada durante o ano. Em janeiro eu negociei abaixo do limite, eu estou isento. Em fevereiro eu também negociei abaixo do limite, 34 mil com 5 mil de fevereiro. Estou abaixo do limite, estou isento. E no total, já que eu não negociei mais, eu não passei de 40, então eu estou 100% livre, eu não preciso me preocupar com declaração do imposto de renda. Nem sequer para informar os meus ganhos isentos, eu estou totalmente livre. Se você já preenche, preste atenção nisso, se você já preenche a declaração do imposto de renda, não custa, não custa você colocar esse item lá de isenção. Então, rendimentos isentos e não tributáveis, antigamente era o código 5, eu não sei como vai estar esse ano quando a Receita liberar do programa, mas você coloca lá, mil ganhos isentos durante o ano foi tanto. Enésio, como eu sei, eu acho que está passando pela sua cabeça essa pergunta, se eu ultrapassei esse limite? Bom, eu tenho vídeos claros aqui, numa playlist de imposto de renda, de como fazer esse cálculo para quem investe em Forex, Ouro, índice, CFDs no geral, no exterior. Mas caso você não queira se aprofundar e quer deixar isso na mão de outra pessoa, eu posso fazer essa verificação para você. Eu, minha equipe, a gente tem aqui os meios para poder olhar os seus relatórios e dizer, olha, você negociou tanto. Tanto o negociado no exterior, quanto os seus saques, as suas retiradas. São coisas diferentes. Negociação no exterior e saques. Cada um tem uma coisa para verificar. Tem gente que só quer se preocupar com o imposto de renda quando sacar. Isso aí já está batido, já é coisa do passado. O imposto de renda nunca foi e já é algo esclarecido. Não é quando sacar, é quando você negociar no exterior. Fechou um trade no exterior, já tem que apurar o imposto de renda. Se tem ou não, é uma pagada. Então, para você fazer essa verificação, você pode entrar em contato com a gente. O link, o meu WhatsApp está na descrição. Você pode clicar aqui, ó. Serviço de imposto de renda. Clicou, vai ser direcionado para o meu WhatsApp. Eu te passo os detalhes. Se você não quer depender de contador ou de uma pessoa para ficar fazendo e você quer se interessar por isso para fazer, eu tenho duas opções para você. Tenho a consultoria do imposto de renda onde eu te explico e você faz aí pelo resto da sua vida enquanto não tiver alteração significativa, está com a explicação para fazer. E também, se você já é mais desenrolado, eu acredito que a ferramenta que eu tenho hoje é excepcional para você. Desenrolado, eu digo, se você já tem pelo menos o mínimo de conhecimento ali de emitir relatório na sua plataforma de trade, emitir um relatório que é bem simples, mexer com planilha de Excel, que não é difícil. Porque eu tenho uma planilha onde você só copia e cola as suas operações e ela já vai dizer o seu valor negociado e se você tem imposto a pagar. Se não tem, ela vai dizer bem grande lá, isento, livre. Se tem, ela vai dizer tem imposto, imposto é tanto. E o melhor de tudo dessa planilha é o seguinte, quando se tem imposto a pagar, entra uma complicação gigantesca para quem opera no exterior, pois é preciso registrar no Gcap. E o correto que precisa fazer é registrar no Gcap, trade a trade, para que o Gcap faça o cálculo correto do seu ganho bruto e aplique a tributação de 15% em cima dele. Da forma como eu desenvolvi essa planilha e esse sistema, você consegue fazer um único registro no Gcap e você vai pagar exatamente a mesma coisa, como se você tivesse registrado um a um. Então imagina que eu fiz mil operações no mês. Em vez de eu colocar um mil registros no Gcap, que seria inviável fazer isso, eu coloco só um único registro e ele vai calcular. A planilha vai dar informações para que você inclua no Gcap para que ele aplique 15% exatamente no seu ganho bruto. E mais, considerando as cotações do dólar real do dia pelo Banco Central. Ou seja, não tem a mínima sombra de dúvida e erro de centavo para cima ou para baixo. Você vai pagar imposto de renda em cima do que deve. E se por aventura a Receita vier a chamar, uma mostrada de relatório para ele já mostra. O meu ganho bruto foi esse e os 15% foi nesse. Por que isso é importante? Algumas pessoas me perguntam. Mas a Receita tem como saber? A Receita dificilmente tem como ir no exterior e saber os seus dados em corretoras de varejo, de Forex e de CFD. Mas, o que acontece? Se você não informar, em algum momento você vai querer fazer um saque maior dos seus ganhos. E quando você fizer esse saque maior dos seus ganhos, se a Receita pegar, ela vai aplicar 27,5% em cima desse valor, se for acima de 4.666 pela tabela atual. Que ela vai dizer o seguinte, olha, ele trouxe aqui esses 30 mil reais, ele trouxe esses 30 mil reais, é um valor alto, ele não informou do que era, eu vou entender, a Receita tem esse poder, eu já expliquei em outro vídeo, ela tem esse poder de tributar dessa forma. Esses 30 mil ele não informou, então eu vou considerar tudo como renda e jogar 27,5% por cima. E às vezes, nesses 30 mil que a pessoa sacou, estava lá 20 mil que ela enviou de dinheiro próprio e 10 mil de lucro. E ela vai ser tributada em 27,5% em cima de tudo. Está errado. Mas a Receita tem esse poder porque você não informou. Então, para que você fuja disso, informe. Então, ou você aprende como fazer assistindo os meus vídeos, a playlist está aí, tem vários vídeos explicando. Ou você vem para, que a gente faz para você se você não quiser se preocupar, ou você adquire essa planilha, que ela é top para você fazer daqui para frente. Enés, como adquire essa planilha? O link está na descrição. www.eusoutraderinvestidor.com barra planilha IR Forex. De novo, www.eusoutraderinvestidor.com barra planilha IR Forex. Tudo minúsculo, tudo junto. E você vai ser direcionado para a página da planilha. Então, essa é a alteração básica para a gente que opera em Forex. Tem outro detalhe, só para eu falar aqui rapidinho, porque algumas pessoas podem confundir aquela questão que ele fala, deixa eu ver qual é a linha certinha, dos 40 mil de dividendos. Ele fala o seguinte, quem recebeu rendimentos isentos e não tributáveis, cuja soma foi superior a 40 mil, está obrigado a declarar. Se você recebeu rendimentos isentos e não tributáveis abaixo de 40 mil, abaixo de 40 mil, ou seja, se as suas operações no exterior não renderam acima de 40 mil isentos e não tributáveis, isso quer dizer o quê? Que em um mês você negociou mais do que 35 mil reais. Novamente, valor negociado. Não estou falando de lucro nem de saque, principalmente de saque. Se você negociou abaixo de 35 mil reais, você está isento. Se a soma desse valor isento não passar de 40 mil, você não precisa informar. Agora, se você negociou em qualquer mês acima de 35 mil, valor negociado, não é lucro nem saque, então você já tem imposto a pagar, já tem que declarar que está fora disso. Então, são algumas condições que a gente pode ir destrinchando disso, mas basicamente ficou mais simples. Só que você precisa verificar. Não é só porque ficou mais simples que você não vai declarar. Então, você precisa verificar. Seja de forma independente, a planilha vai te ajudar infinitamente nisso. Entra no link da descrição que você vai gostar. Ou você pode assistir os vídeos, claro, e tirar essa explicação, desenvolver uma ferramenta ou você mesmo na mão fazer lá e dizer, pronto, eu estou isento, não preciso declarar, a receita pode me chamar e eu tenho a prova de que eu estou livre. Gostou desse vídeo? Então, clica no gostei e se inscreve. Não passa desse vídeo sem clicar em se inscrever. Obrigado por ter assistido até aqui. Acesse a descrição do vídeo para os links que eu falei. Compartilhe esse vídeo. Clica no botão aqui de compartilhar. Copie o link e joga no seu grupo de trade, de Forex, no seu grupo de trade do mais diverso que você tiver. E diz aí, pessoal, olha o imposto de renda, mudanças lá. Esse rapaz está falando algo importante. Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Um forte abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo.